Começa agora o primeiro programa do ano e tem novidade por aí. E você que está de férias, já pensou em dar um passeio pela cidade de Vitória? Tem turista na sua casa e não conhece as belezas do Centro Histórico? Fica aí, porque começa agora com música e conversa boa o seu ponto de encontro com a cultura. Tem gente que conhece a história do seu estado e outros não. O que nós fizemos? Pegamos algumas pessoas no centro de Vitória e fizemos umas perguntinhas sobre os monumentos aqui de Vitória. E você, conhece bem a sua cidade? Vamos ver? Então vamos começar, hein? Tem algumas perguntas aqui sobre a cidade de Vitória e cada pergunta tem três opções, tá? Vamos começar então. A ilha de Vitória, quando começou a ser povoada, tinha outro nome. Ilha Bela, Ilha de Santo Antônio e Ilha de Todos os Santos. Ilha Bela. Ilha Bela. Ok. Ilha Bela. Ilha Bela também. A última. Ninguém acertou, gente. É Ilha de Santo Antônio. Santo Antônio não é só um bairro aqui da nossa cidade, não. O que foi o Palácio Anchieta, que é o nosso palácio do governo, logo que ele foi construído? Colégio de jesuítas, de freiras ou de padres? Padres. Padres. É, padres. Jesuítas, minha amiga. Antigamente, essa praça aqui, a Praça Costa Pereira, era banhada pelo mar, gente. E chamada de Cais de Vitória, Prainha ou Portinho? Prainha. Portinho? Prainha. Cais de Vitória. Prainha. O governo geral construiu um forte, situado onde hoje é a escadaria que liga a Praça Costa Pereira, a Cidade Alta. Qual o nome daquela escadaria ali, hein, gente? São Bento. São Bento. Santo Antônio. São Bento. Ninguém acertou a São Diogo. Quantos anos a catedral demorou pra ser construída? 10 anos, 25 ou 50 anos? 25. 25. 10. 50. 50. Palmas pra ela, gente! Esse prêmio aqui, gente, é cedido pelo Projeto Visitar, que é um projeto da Prefeitura Municipal de Vitória, tá? Por meio da Secretaria de Turismo e tem o apoio do Instituto Goia. E agora vocês vão ganhar um passeio pelos principais patrimônios dessa cidade linda, que é a nossa cidade de Vitória. Não é isso, gente? Parabéns! Adorei nosso passeio. Eu também. O Centro de Vitória é realmente muito interessante. Venha visitar você também. Eu disse que aqui ia ter conversa boa e música boa também. Sejam bem-vindos, Alexandre Lima e Renato Casanova. Prazer gigante estar aqui no Ponto Couto. A gente que agradece. Olha, bom demais. E também estamos aqui com Gabriel Bittencourt, historiador, pra bater um papo bom também com a gente aqui. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito prazer. É sempre um prazer muito grande falar sobre a minha cidade, sobre a história, a memória da minha cidade. E a gente já vai perguntar aqui, porque a gente percebe que muitos conhecem a nossa história, outros não conhecem. Por que existe isso? É defasado mesmo, né? Os capixabas conhecerem a história, os monumentos. Muito, muito. Eu acho que é um problema, inclusive, educacional. Me parece que nos currículos não privilegiam a história do Espírito Santo, a história da cidade, de Vitória. E, portanto, é um desconhecimento total. Eu já tive oportunidades inúmeras de constatar isso aí. Uma ocasião, eu tive que perguntar à pessoa se ela conhecia onde era a Academia Espírito Santo de Letras e dei como referência o Palácio Anchieta. A pessoa não é, a bem-verdade é que a pessoa não morava aqui antes, era do interior, mas já está em Vila Velha há um ano aproximadamente. Não sabia onde era o Palácio Anchieta. Mas mesmo por morar no interior, a gente já pensa, né? Poxa, morava no estado do Espírito Santo. Pelo menos alguma coisa, ainda mais o Palácio Anchieta, poderia saber. Pelo menos da história, do que significa o Palácio Anchieta. E aquele é o principal monumento de Vitória, né? Data de 1551. E, portanto, ele tem uma história muito importante ligada tanto aos jesuítas do passado, né? Como também aos governantes do Espírito Santo a partir do século XIX, que ocupa aquele espaço, né? Que foi durante muito tempo a maior área coberta do Espírito Santo. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar sobre a história do nosso estado, de Vitória também. Mas como a música no estado, como vocês também enxergam isso? A música dos capixabas, que valorizam ou não, que estão ali junto com vocês, torcendo. Como é isso para vocês? Falar um pouquinho de história da música. Isso aí, ó. Ótimo. Então, a história da música capixaba está ligada diretamente com a música moderna brasileira. A exemplo, Nara Leão era capixaba, né? E a bossa nova nasceu no apartamento dela ali. Encontros dentro da casa dela. Então, participação de uma capixaba. Sérgio Sampaio. Fortíssimo, por sinal. É, fortíssimo. Sérgio Sampaio, família Sampaio, de uma forma geral, o grande compositor Raul Sampaio. A família como um todo. Sérgio Sampaio, Bloco na Rua, também marcaram a música brasileira. Vamos falar então do Roberto Carlos, né? Por que não? O rei Roberto Carlos. As pessoas veem ele distante, mas por si só, por ter nascido aqui, ele já é automaticamente ligado ao Espírito Santo. E essa é uma história que eu estou falando, que tem 50 anos. Mas existe uma história recente, de 10 anos pra cá, que aí a gente vai falar de ele, né? A casa nova, de casaca. Aí eu falo de mim. De uma coisa da galera. Isso aí. Do Java Roots, que tá fazendo show agora, por esses dias no Teatro Carlos Gomes, durante o verão. Muita coisa boa. A música aqui é muito forte, assim. A música é forte. É forte, é forte. Porque o Capixá, ele não trabalha muito pra televisão, né? Pra exposição visual. Ele trabalha muito pra chegar ao conhecimento do público. Ele sempre arruma uma forma de tá levando o seu trabalho ao público. Ele leva o seu trabalho e não espera o público chegar. E assim, voltando, não só a história da música, mas agora a história do Estado. Vocês são conhecedores da história? Dos monumentos, Palácio Anchieta, Capela de Santa Luzia, Convento de São Francisco. Já conheceram? Pouco, pouco também. A gente acaba, devido à música, né? A gente acaba se envolvendo com... Alexandre, não é Alexandre, tem uma história maior do que a minha. Mas você acaba aprendendo as coisas no decorrer da vida. Você conhece várias pessoas, como hoje a gente tá conhecendo em Gabriel. Eu tive essa oportunidade muito grande de conviver uma certa parte da minha vida com o Cléber Galvez. Então, assim, a gente vai aprendendo, mas não conheço tudo. O Espírito Santo é muito rico em... É demais, né? Nessa parte das histórias. É muita coisa que a gente tem pra conhecer e muitas vezes a gente passa direto. Quantas vezes eu vejo por mim, eu tava no centro de Vitória, tava no ônibus ou até caminhando. A gente passa pelos prédios, vai passando pelos lugares. Olha, mas não dá o valor. Interessante que esses prédios têm sua história própria, muito interessante. E que é muito desconhecido também, até mesmo porque talvez não seja incentivado nas escolas o estudo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa não só de professores que passam isso aí pra população da maneira geral, mas até mesmo guia que façam curso sobre isso, na recepção. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, Gabriel. Eu não conheço isso. Fica só, ó, viu? E a gente vai falar sobre isso. Fica aí porque tem muito mais logo depois. Rapidinho. Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Oh, meu anjo nasceu Tudo que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh, meu anjo nasceu Tudo que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Bom demais E como a gente estava conversando aqui no outro bloco, o Gabriel falando de falta de incentivo, que precisa de guias aí pra poder ajudar monitorando, pra conhecer melhor os monumentos de Vitória, do Centro Histórico, nós temos esse projeto. Vitória tem pela Secretaria de Turismo, muito bacana, que é uma visita guiada, que você faz a visita sem pagar nada. Gostou? Curte aí. Você certamente conhece alguns desses lugares, não é? Mas e a história por detrás deles? A importância de cada um pra formação da cidade de Vitória. Arrume suas malas então, porque agora você vai fazer uma viagem ao passado. A Praça Costa Pereira é o coração do Centro Histórico de Vitória. Palco de inúmeros acontecimentos, de uma rotina, de uma vivência de rotina do próprio Capixaba. Cercado de patrimônio, de escadarias, mostra aqui um ponto fundamental da cultura, dos carnavais, da presença do bonde circulando, dos namoros, todo o cortejo, todos os traços culturais do próprio Capixaba. Aqui está a escadaria São Diogo. E as escadarias marcam um ponto muito peculiar, é um elemento muito peculiar do Centro Histórico de Vitória, que ele faz justamente a ligação da cidade de baixo com a cidade de alto. Essa igreja, ela tem uma curiosidade. Ela foi construída com mão de obra escrava, em tempo recorde. Na época, dois anos, era um extremo. De todos os patrimônios inseridos no projeto visitar, e até localizado no Centro Histórico de Vitória, a Capela de Santa Luzia é o patrimônio mais antigo da Ilha de Vitória. Visitando o Centro Histórico de Vitória, é imprescindível conhecer a Catedral Metropolitana de Vitória, o marco religioso, cultural da cultura Capixaba. A Catedral Metropolitana guarda uma característica muito peculiar. Ela demorou 50 anos para ser construída. O Convento de São Francisco, além de estar localizado no ponto mais alto de Vitória, da cidade de alto, foi o primeiro local de Vitória a ter água canalizada, oriunda da Fonte Grande, tão conhecida Fonte Grande, no março central da Ilha de Vitória. Bem perto do Palácio Chieta, que está localizado, entre vários prédios, a Igreja de São Gonçalo, referencial também no estilo colonial barroco do Espírito Santo, em especial do Centro Histórico de Vitória. Bem próximo da cidade de alta, e bem pertinho do Parque Moscoso, encontra-se o viaduto Caramuru. Engraçado que o mesmo foi projetado para a utilização de bondes. No entanto, os bondes nunca chegaram a passar por eles. No entanto, os trilhos ainda continuam lá. Impossível não falar do Centro Histórico, sem mencionar o mercado da Vila Rubim. Referência do comércio, da cultura, de traços culturais capixabas. Marca o momento onde o mar prevalecia na capital de Vitória. Hoje, resta como lembrança a Ponte Seca. Bacana demais esse projeto, né? E você tem a oportunidade de conhecer também. E é simples, sabe uma coisa que eu achei legal? Os guias, eles vão visitando os moradores do Centro de Vitória, do entorno, e vão convidando para que essas pessoas possam também conhecer os monumentos de Vitória. Isso é muito legal, porque é um incentivo até os moradores, né? E é muito interessante que cada monumento, prédio de arquitetura histórica, tenha a sua história propriamente dita, né? Por exemplo, a antiga Assembleia Legislativa, que está lá caindo os pedaços, está destinada a ser uma biblioteca pública municipal e até hoje ela continua caindo. Aquilo ali era uma antiga igreja colonial, a Igreja da Misericórdia, que foi derrubada no tempo do governo Gerardo Monteiro, entre 1908 e 1912, para se construir a Assembleia Legislativa. Que foi uma obra de um italiano importantíssimo aqui para a arquitetura capixaba, que era a Andrea Carloni. E ela funcionou décadas e décadas como Assembleia Legislativa. Depois mudaram ali para a frente do shopping, né? E a Assembleia Legislativa ficou abandonada, completamente abandonada, e hoje está literalmente, ela foi tombada pelo Conselho de Cultura, e hoje ela literalmente está tombando realmente, né? E o monumento mais novo, atual, assim que a gente pode dizer, é a Catedral, né? É, entre esses monumentos históricos daqui de Vitória, a Catedral, talvez porque ali... O que que tinha antes ali? Antes era a própria Igreja Matriz de Vitória, Igreja Colonial, que foi derrubada também mais ou menos nessa época aí, por volta de 1800, da década de 1920, para alugar a Catedral. E a Catedral levou décadas e décadas sendo construída. E fizeram aquela Catedral interessantíssima, estilo neogótico, aquelas torres todas voltadas para o céu, né? Como o pensamento medieval, que as igrejas, né, tinham que estar projetadas para os céus. Mas, destruiu-se o monumento importantíssimo para a história do Espírito Santo, que era a Igreja Matriz de Vitória. Quer dizer, podia ter construído a Catedral em outro lugar, já que ela não comportava mais. Preservando... Preservando aquela ali que era muito mais importante para nós, para a nossa memória. E esse projeto, que é um projeto muito bacana para o turismo, existe ou já se foi pensado um projeto também assim com a música? Onde pode-se conhecer profundamente a história da música do Estado, a história de como vocês começaram com a música, isso existe ou... Sim, vem sendo escrito, na realidade, essa história. Adriana Bravin, por exemplo, escreveu O Congo é Pop, contando como foi, contando em números e em texto também, como foi, quanto foi desde as vendas até como aconteceu toda a história da junção do Congo com a música pop. Isso, isso marcou muito a época. E eu e meu pai, o Marcão, a gente lançou também um livro com CD encartado, falando sobre Vitória, a Ilha do Rock, contando 20 anos do que aconteceu aqui na música. Trazendo essa história da música. Mas falta o museu da imagem do som daqui, sim, com certeza. É, que ainda falta muita coisa, né? Tem gente capixaba fazendo história também no cinema, fora do Brasil. Isso é muito bacana, não é só música não, capixaba. Fica aí, é rapidinho. Fica aí, é rapidinho. Fica aí, é rapidinho. Tá muito bom, papo tá gostoso mesmo. Mas ela e capixaba já se tornou cidadã do mundo. Vencedora do prêmio de melhor curta drama. Agora chega de papo, vamos lá conhecer. Quem é ela? Gabriela Egito. Uma capixaba que tá fazendo sucesso nos Estados Unidos. E a gente já tá sentada aqui, eu tô com a Gabi, né? Gabriela Egito. Antes da gente falar do prêmio de tudo, por que que é Gabi, assim? Não pode chamar diferente, né? Por que que eu resolvi isso? Porque, bom, eu cheguei lá nos Estados Unidos, Gabriela. Só que eles têm dificuldade de falar Gabriela. Eles falam Gabriel. Então eu adotei o Gabi e eles falam Gabi. E fica mais curtinho, eles falam corretamente e eu fico feliz. Fala pra gente, o que que é esse coisado? Por que coisado, né? Por que esse título, assim? Tá todo mundo achando, por que o título? Eu tô achando ótimo, porque chama a atenção do filme. É baseado no conto de um escritor brasileiro chamado Marcelo Carneiro da Cunha. E o conto se chama Hermógenes. Mas aí Hermógenes o nome não ia dizer muito para os americanos e tudo. E aí a gente veio com coisado, porque a história é... Quando você pede coisas demais na vida, você pode acabar coisado. Nossa. No meu negócio, eu tento ficar ininvolvido. Eu não tenho pagado para cuidar de ninguém. Mas é também um jogo, porque esse Hermógenes, o personagem principal do filme, ele é baseado no Hermógenes do Grande Sertão Veredas, que é do Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa tem essa mania de inventar palavras. Ele inventava muito e usava muitos dizeres populares. E você foi seguindo aí. Então eu me inspirei um pouquinho nisso para criar esse nome diferente. Não só o prêmio, mas também teve a indicação do ator brasileiro, que é Phil Myler. Exatamente. Que tem esse nome todo, assim, bem americano. Que não é americano, é brasileiro, também tá no palhaço. E como é levar essa cultura brasileira para os Estados Unidos fazendo sucesso? Ai, é muito legal, né? É um barato, assim, isso. E o Phil é ótimo, ele é excelente ator e ele fala o inglês perfeito. Então as pessoas já falam assim, nossa, mas até os americanos falam, nossa, mas ele é brasileiro? E eu falo, é, com muito orgulho. Então? É muito legal. A história, assim, lembra os filmes clássicos americanos de filme noir, daquela coisa de detetive, do mistério, das pessoas que escondem segredos e a gente vai desvendando ao longo do filme. Mas também tem, assim, um temperinho brasileiro. Excuse me, let me have a look at this place. Well, this one needs work. Você esperava, Cintiq? Não, não, não esperava. Foi o primeiro festival que a gente entrou, que começaram a anunciar os prêmios, né? Aí falaram, melhor longa, melhor ator, não sei o que. Aí falaram, melhor curta, drama, stuff. Aí eu comecei a aplaudir. Tipo, esperando a pessoa ir lá receber o prêmio, né? Você não se ligou? Aí o Phil Myler falou assim, é você, Gabriela, vai lá. Gente! Foi muito bom, obrigada. Sucesso, sucesso nesse novo ano. Que seja um tempo, assim, de muitos curtas e longas. Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil dirigindo e tendo grande sucesso. Tá bom, obrigada. Tudo de bom, tá? Quanto curte agradece, foi ótimo. E agora a gente vai comer a pipoca e você curte mais um pouquinho aí do curta. Eu sei que eu não tenho o direito de perguntar isso, mas eu vou te perguntar. Por favor, não diga a ninguém. O que, se tem mais? Foi uma conversa muito boa com a Gabriela. Nossa, eu desejo todo sucesso pra ela nesse tempo nos Estados Unidos, que tá realmente arrebentando. E você concorrer com grandes nomes aí do cinema mundial, realmente, é demais, né? Vocês que foram pra fora, aí com turnês, também tiveram esses momentos, assim, de premiação, surpresa? Ou outras surpresas? Ó, foi bacana. Começou na Rádio França Internacional, o primeiro prêmio que a gente ganhou, a Descoberta da Música. Foi em 96. Descoberta da Música, o prêmio Os Melhores da América Latina, incluindo o Caribe. Não sei por que tinha esse título, mas era assim. Depois, algumas vezes, que eu considero até prêmio, eu recebi um convite, por exemplo, um, não mais de um, pro festival Montreux Jazz Festival na Suíça, muito bacana. Lá eu pude conhecer o grande guitarrista, o Jeff Beck, que já tocou com um monte de gente. Mas nesse festival, o Prince tava tocando no outro dia, no mesmo palco. Grandes nomes, né? É, por lá passaram o B.B. King, Carlos Santana. E vocês lá no meio, como que era isso, assim? E vocês lá, os capixabas no meio da galera. A gente é diferente porque é uma cultura única também no planeta, né? Quando, por exemplo, o som do casaca foi tocar em Marte, não foi à toa que foi escolhido pela NASA, pelos gringos, uma história geral, porque... Pelo diferencial mesmo que traz. As pessoas aqui dentro, às vezes, até nem tem essa noção do quanto a gente é diferente pro mundo. Saindo daqui. O nome da cidade já diz tudo, né? Vitória do Espírito Santo. Já é uma graça, né? Nós já somos vitoriadores do Espírito Santo. E, Gabriel, dentro da história do Estado, tirando a música, o sucesso que os meninos estão fazendo, a música do nosso Estado está fazendo muito sucesso lá fora, realmente. Isso é uma maravilha. E no cinema. E também em história do nosso Estado, que foi lá pra fora, que fez sucesso. Tem alguma... algo que a gente pode trazer aqui de novidade, de curiosidade? O Espírito Santo tem uma historiografia muito rica. Agora, não tem historiadores que se destacaram, mas tem personagens que se destacaram muito, né? A primeira governante de uma capitania no Espírito Santo, a primeira, de fato, né? Que foi a Dona Luísa Gaimaldi, né? E tem uma historiografia que explora toda essa história do Espírito Santo muito bem. Mas, nós podemos dizer de pessoas de sucesso lá fora, inclusive no exterior, são figuras que se dedicaram mais à crônica, como, por exemplo, Rubem Braga, que explora o cotidiano, que não deixa de ser história do dia a dia, né? Explora o cotidiano de Cachoeira do Vimirim, da Igreja da Catedral de São Pedro, da Constituição da mesma. E foi a figura, talvez, de maior destaque na literatura, na memória do Espírito Santo, né? Um dos trabalhos dele, por exemplo, uma espécie de viagem cultural que ele faz pelo Espírito Santo, juntamente com o Caribé, o Caribé desenhava, né? E ele fazia o texto daquela obra de viagem pelo Espírito Santo de uma maneira geral. Ah, ótimo. Gabriel, obrigada. Prazer. Obrigada por participar do nosso programa, por nos ajudar a conhecer um pouco mais da história do Estado. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade de aqui aproveitar para divulgar alguma coisa. Obrigada. O Ponto Cult agradece. E agradeço também ao Alexandre e ao Renato pela música, pelo bate-papo, também por trazer a história da música aqui pra gente, né? E a gente vai com música. Vamos lá? Vamos lá. A nova, a gente tá lançando aí. Ótimo. Fica comigo até quando o verão terminar Então eu te deixo assim que o mundo acabar Fica comigo até quando o verão terminar Então eu te deixo assim que o mundo acabar Eu queria viajar Se você perdeu, fica ligado, entra aí no pontocult.com E também a gente tá no Facebook só bombando Entra lá também e adiciona a gente Gostou? Espero você sábado que vem, meio-dia e quarenta Tem encontro pra você, não esquece não Ponto Cult, seu ponto de encontro com a cultura E pedindo pra eu ficar em casa Tudo bem, não girar na cadeira Não podemos girar na cadeira Daqui a pouco a gente vai estar fazendo assim Com Gabi Gabi Já errei É Bye